A portabilidade numérica começou a valer em setembro de 2008. De lá pra cá, mais de 13 milhões de pessoas migraram de operadora. A maioria usuários de telefonia celular, por meio da chamada portabilidade. A portabilidade numérica foi uma lei aprovada pela Anatel agora, né? Onde o cliente pode trazer-se um número de outra operadora pra operadora a qual ele desejar escolher, né? É uma vantagem que o cliente tem de manter seu mesmo número, que muitas vezes são utilizados, né? Pra trabalho. A portabilidade que facilitou a migração de uma operadora para outra também pode trazer transtorno para o consumidor que nem sempre fica satisfeito. O transtorno que pode ocorrer é quando um cliente faz muita portabilidade num período pequeno, num tempo muito pequeno. Pode ser que a portabilidade dê erro e esse cliente não venha a ter seu número na outra operadora que ele desejar. Mas sempre ele vai ter seu número na outra operadora, ele não vai perder, não tem riscos maiores. Os benefícios oferecidos pelas operadoras vão desde a oferta de aparelhos modernos que podem sair até de graça para quem faz a mudança. O cliente que faz portabilidade sempre tem maiores vantagens, né? Como desconto em aparelhos, desconto em plano, que isso incentiva muitas vezes um cliente pós-pago da outra operadora a estar vindo ajudar ele a pagar a multa na outra operadora. São mais essas vantagens que tornam atraente a portabilidade. Para pedir a portabilidade, basta que o usuário procure a operadora para onde quer mudar. Ela é quem vai fazer tudo. É preciso apenas informar o nome completo, a identidade, CPF ou CNPJ, o endereço, além do número do telefone e o nome da atual operadora. A portabilidade ocorre em média de 5 dias úteis após ser solicitado na outra operadora, onde é passado para a operadora a qual o cliente deseja vir a solicitação, é enviado um bilhete para a Anatel, a qual é passada essa solicitação para a outra operadora a qual a cedente, que vai ceder o número para a operadora atual. Em 2011, foram efetuadas mais de 5 milhões de portabilidades de telefones fixos e móveis, um crescimento de 18,37% em comparação ao ano de 2010, quando foram realizadas cerca de 4 milhões de transferências. Esse é o maior porcentual registrado desde que a regra começou a vigorar. O que é o maior porcentual registrado desde que o cliente deseja vir a solicitação para o cliente deseja vir a solicitação?